16 de dezembro é o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho A data foi instituída por meio de um projeto de lei de autoria da deputada Daniela Tema com o objetivo de lembrar e coibir essa prática no ambiente de trabalho Dia 16 de dezembro é o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho Instituído no Maranhão após a aprovação do projeto de lei de minha autoria Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar esse tipo de assédio A gente sabe bem que muitas mulheres são vítimas de assédio sexual no ambiente onde trabalham Só que na maioria das vezes sequer fazem as denúncias, muitas vezes por medo de represálias, de serem demitidas Ou de serem expostas, ou até mesmo de serem taxadas como culpadas pelo assédio que sofreram É essa realidade de assédio e impunidade que nós queremos por força da lei mudar E para isso precisamos instituir na Constituição e também garantir a punição do assediador Mas claro, que há uma necessidade da colaboração das empresas Que precisam discutir sobre o assédio sexual contra as mulheres no ambiente de trabalho Da assistência às vítimas e o devido encaminhamento também às denúncias Outra lei que institui no Maranhão uma campanha permanente de combate ao assédio E a violência contra mulheres em eventos culturais e esportivos no Estado É de autoria do deputado Neto Evangelista É importante sempre a gente estar levantando essa situação no nosso Estado A gente tem que estar sempre fazendo campanhas informativas, inclusive Foi por isso que nós apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei que já virou lei Que todo evento esportivo, cultural, financiados com recursos públicos Eles devem ter ali uma divulgação sobre os meios de denunciação de violência contra as mulheres São algumas atitudes que eu acho que devem ser tomadas pelo poder público e pela sociedade Isso não é um problema apenas da pessoa que vive naquele lá É um problema de toda a sociedade A gente tem duas leis diferentes, quando a gente fala do assédio no ambiente de trabalho Somente em 2001 houve uma criminalização deste ato E somente em 2019 a gente teve a criação da lei de importunação sexual Que fala sobre essa forma de assédio de rua Esse ato libidinoso praticado para satisfazer a lascivia, que é o desejo do homem Que é essa importunação sexual Então a gente tem uma pena de 1 a 5 anos Eu costumo dizer, inclusive, que é uma pena maior do que a pena da lei Maria da Penha Que recentemente foi alterada de 3 anos para 4 anos E eu costumo dizer que hoje no nosso país, passar a mão na mulher, a pena é maior do que bater